Pra todas as dançarinas que joga o popo alto Vai de 4, vem de 4, vai de 4, vem de 4 Ó, para na posição, olha pra mim que eu me amarro Vai de 4, vem de 4, vai de 4, vem de 4 Para na posição, olha pra mim que eu me amarro De 4, de 4, olha pra mim que eu me amarro De quarto, ó, dá aquele jeitão De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Deu 7 horas da manhã e ela já quer acordar dançando Sete horas da manhã e ela já acorda dançando Vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando Caralho mais tem som aí Oh Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Ainda ela já acorda dançando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Bate o pezinho tremendo bumbum Toca pro outro mole Pra todas as dançarinas que joga o popopo alto Vai de 4, vem de 4, vai de 4, vem de 4 Ó, para na posição, olha pra mim que eu me amarro Vai de 4, vem de 4, vai de 4, vem de 4 Para na posição, olha pra mim que eu me amarro De 4, de 4, olha pra mim que eu me amarro De 4, ó, daquele jeitão De 4, 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 De 4. Deu 7 horas da manhã e ela já quer acordar dançando 7 horas da manhã e ela já acorda dançando Vai jogando, vem jogando, vai jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Bate vézinho tremendo bumbum Toca por outro moleque